Se perder aí já sabe o que vai acontecer. Robert botou o pênalti. Que mania de jogador de defesa. E o Corinthians tem a chance de inaugurar o marcador. Rogério, Rogério de um lado, Veloso, Rogério. Gol do Corinthians cobrando o pênalti, Rogério. Tentou passar. Falta marcada frontal a meta do time do Corinthians. Vamos ver quem vai para a bola ser o Michel. É o Michel. Gol do Galo. Olha só. Surgiu mais uma oportunidade, Matão. Gol do Corinthians. Fabrício foi atrás dele. Fez a falta, Fabrício. Vamos ver a cobrança. Fechada. Gol do Galo. Tudo igual no Mineirão. Tem componentes que não acabam mais. Vamos ver o time do Corinthians aí com 10. 2x2 do Mineirão. Vai lá, chegou Robert. Gol! Laço do Robert para o Corinthians. Vamos ver a cobrança para a equipe do Corinthians. 3x2, Corinthians. Rogério. Rogério. Bom lance do Rogério. Liedson, Liedson. Bateu para o gol. Na drag. Completamente batido. Goleiro Veloso.